O comentário tá rolando que o boy se separou A novinha dele diz que a volta deu E os amigos comemorou E os amigos comemorou Só quem tá feliz foi o sinal da amizagem Se acendeu mais uma vez no estúdio eu vou quebrar tudo E o comentário tá rolando que o boy se separou A novinha dele diz que a volta deu E os amigos comemorou E os amigos comemorou Mas eu não posso perder tempo, eu já chamei pra dar um rolé Tenha calma, bebezinho, que eu te levo pra onde quiser Só não vou perder aquela mulher Eu vou pegar aquele filé que ele ficou sabendo E tá meio assim comigo Já mandou me avisar, virou meu inimigo Não soube dar valor, o tempo foi perdido Ficou no passado e o presentinho é dos amigos E aqui vai o meu conselho pra todo homem galinha Melhor tu tratar bem A tua novinha se o romance acabar Ela se entrega, sabe onde que ela tá Tu pega e não se apega Eu solto e tu pega, tu solta, ele pega Ele solta, o outro pega Todo mundo pega Pega, 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 tudo mundo pega Se eu solto e tu pega, tu solta, ele pega, ele solta, o outro pega, tudo mundo pega Pega, 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 tudo mundo pega Mais um sinal da amizade pra ele E o comentário tá rolando que o boss separou E a novinha dele diz que ia botar de rua E os amigos comemorou E os amigos comemorou Mas eu não posso perder tempo, eu já chamei pra dar um rolé Tenha calma, bebêzinho, que eu te levo pra onde quiser Só não vou perder aquela mulher Eu vou pegar aquele filé que ele ficou sabendo E tá meio assim comigo, já mandou me avisar Virou meu inimigo, não soube dar valor Se o tempo foi perdido, ficou no passado E o presentinho é dos amigos E aqui vale o meu conselho pra todo homem galinha Melhor tu tratar bem a tua novinha Se o romance acabar, ela se entrega Sabe onde que ela tá Tu pega e não se apega E o solto e tu pega Tu solta e ele pega Ele solta e o outro pega Todo mundo pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Todo mundo pega Ele solta e tu pega Tu solta e ele pega Ele solta e o outro pega Todo mundo pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Todo mundo pega Alô, Londo Cedês Adriano Cedês Flex Cedês Alô, Betinho Cedês Do Rei da Paraíba LL Cedês Do Rei do Alecrim Alô, Lula da Peste